Quando pensamos em asteroides imaginamos uma grande colisão local. Contudo os astros podem se fragmentar e causar um dano tão grande quanto. Agora um estudo indica que a Terra sofreu uma colisão fragmentada, que atingiu 25 locais diferentes pelo planeta, o que causou a extinção da antiga megafauna, mas tudo isso sem destruir o planeta. Ficaram curiosos? Então vem comigo. Eu sou o Marcelo e você está no de tudo o seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos. Beleza? Então bora que é uma notícia astronômica. Cometa que colidiu com a Terra. Estudos indicam que fragmentos de um imenso cometa com cerca de 4 km de comprimento, chamado de Clovis, atingiram as regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Esses impactos, denominados como impactos drias recentes, teriam causado uma súbita variação climática, iniciando uma mini era do gelo, o que levou à extinção da megafauna, que são as grandes preguiças, os mamutes e os tigres-dentes de sabre, entre outros. E também causando o fim das primeiras culturas humanas. Agora, cientistas na África do Sul encontraram evidências que suportam essa teoria, de um choque de meteoros contra o nosso planeta há cerca de 12.800 anos, e que foi responsável pelas mudanças climáticas súbitas que levaram à extinção em massa da megafauna do Pleistoceno. E influenciaram também a evolução da humanidade. Analisando depósitos minerais em um local chamado Wonder Crater, na África do Sul, os cientistas encontraram sinais de um pico súbito da quantidade de platina no solo, há 12.800 anos. Tais picos são sinais comuns da colisão de meteoros. Segundo os cientistas, a descoberta de Wonder Crater coincide com eventos similares em 25 outros locais em todo o mundo, a maioria no hemisfério norte. O que reforça a hipótese de um grande impacto. Segundo eles, a poeira e a fuligem levantadas por esses eventos foi suficiente para bloquear a luz do sol por dezenas de anos. Fazendo com que as temperaturas diminuíssem drasticamente. Ainda segundo eles, estudos indicam que a temperatura média na Europa era a cerca de menos 5 graus Celsius no período pós-impacto. Ainda segundo os estudos, as mudanças causadas pelo impacto também influenciaram a humanidade. Existem evidências de que a agricultura no leste da Europa tenha surgido nessa época, como uma forma de garantir a sobrevivência dos humanos diante da menor quantidade de caça e de vegetação silvestre. Levando isso em consideração, podemos concluir que mesmo os impactos menores e em grande quantidade podem causar o fim do mundo, por assim dizer. Já que uma mudança climática nesse nível acabaria com todo o modo de vida que temos hoje. E você, o que acha disso? Corremos risco com algo similar ou esse foi um evento isolado? Você sabia que a NASA está acompanhando um aglomerado de asteroides descoberto recentemente e emitiu um alerta de aproximação para o dia 12 de outubro? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!